e aí rodrigão acabei de dar uma limpada e raspei o chão tudo e agora tá aí a pombada só alimentando aí na bandeja com milho salve salve para rapaziada toda escrita no canal estamos com 10 mil e 44 inscritos nesta sexta-feira ia vai comendo pombada vai comer na barriguinha aí ó agora a gente só tem só dois filhotes no ninho agora para crescer um não aguentou não é ele morreu cheguei ele estava morto no ninho aí caiu para três tá só tem dois acho que é quatro filhotes só era cinco filhotes que passou para quatro não tem pombo nenhum chocando mais as bandeja está tudo aí instalado aí ó só nos cantos diminuir um pouco de bandeja aí os ovos que eles botar agora eu vou estar doando com um colega meu que mora aqui vizinho aqui que quer tirar um pouco de pom branco na casa dele e alguns eu vou deixar chocar para mim também porque diariamente morre algum algum doeste né aí não pode deixar senão vai diminuindo o bando tá aí ó alimentação da bicharada na sexta-feira 15 de novembro às 10 horas da manhã aí ó começou o tratamento da bicharada todo mundo só no milho pombinha cinza macotada e voltou aqui para casa que já foi vendido uma vez esse marromzinho essas meio preto depois que voltou para casa que já foi vendido há muito tempo aí eu não deixei por enquanto não vou soltar esse tempo deu uma levantada vou tá soltando a bicharada aí mas eu creio que a tarde vai dar uma chuva eu creio que eles vai tá vou tá recebendo isso aí eu posso até soltar eles aí mas o risco de perda também por causa da chuva né deixa eles vazar um bocado aí ó pega o vídeo aí ó pombada saindo que doido a liberdade é um trem bonito demais né gente eles tem a hora deles entrar para dentro sabe o lugar que vocês tem que dormir abrir a porta do viveiro todo mundo sai na boa aí ó vai andar no terreiro tá vendo isso aí que eu gosto de ver aqui em casa a tranquilidade com os animais passar o final de semana no meio dos bichinhos todo mundo sai para fora para dar um passeio e vai que eles aguenta um voozinho para mim tá registrando com simples a subir aqui qualquer ruído diferente aqui eles levanta voo e passou para laje da laje já vai começar ó começou um e vai dar um voozinho aí foram já foi um bando ó agora vou pôr o resto do bando para fora aí ó tem um bandinho no céu já revoando o tempo tá mais ou menos ó o bando lá vai só crescendo ó juntou mais juntou mais uns 15 vamos ver eles passando aí ó olha aí rodrigão de nova lima tá aí ó salve salve pra rapaziada toda que tá inscrito no canal meus amigos lá da vale na invargem grande todo mundo se inscreveu aí a rapaziada toda um salve pra todo mundo olha o meu bandão no céu vamos puxar um zoom aqui ó olha aí o bandão vamos tentar filmar eles lá da rua um bocado vamos vou lá para a rua hein gente acho que eles vão posar já já também no prédio lá eles já estão armando para posar no prédio vamos ficar por aqui mesmo Renatão de Sarzeia do Minas Gerais na sexta-feira aí ó só pôr na bicharada para dar um golzinho segue o vídeo vamos lá para a rua vamo aí ó tô na rua já filmando o bandinho reboando aí na sexta-feira hein vai lá pombada soltei o bandinho de branco para dar uma revoada tempo de uma levantada parada aí ó vai lá pombada só com somzinho fundo aí os pombos só revoando vamos lá pombada só com somzinho tão aposando devagarinho lá vão aposando então só que roda que envolve casa cego o vídeo, cego o vídeo estão querendo mudar a rota, estão rodeando muito aqui, é perigoso virar para o outro lado olha, começou a mudar a rota, vamos aguardar que vai apontar lá cego o vídeo rapaziada, estamos caminhando para 10.050 inscritos estão voando até bem essa revoada em linha reta anda quilômetros e quilômetros e quilômetros olha lá, posou uns 4 olha lá, posou mais uns 3 já vai diminuindo o bandinho pegou outro rumo a vai é a vai é a vai é